Foi realizado, no Auditorio da Uva da Tijuca, o evento inaugural das aulas de publicidade com a volta presencial. O palestrante, Felipe Reimbeck, trouxe um papo super interessante sobre a responsabilidade social do publicitário. É inegável que as pessoas consomem o conteúdo hoje do jeito que querem, na hora que querem, na forma que querem. Dentre os temas falados, o diretor de negócios da Globo deu destaque a iniciativas que tratam de temas importantes para se obter visibilidade. Alguns dos exemplos, o mais recente agora e o mais emblemático, porque trata do tema educação, que para a gente é muito importante, foi o Festival LED, que é o Luz na Educação, que procurou dar visibilidade para iniciativas inovadoras dentro do campo da educação, não necessariamente educação formal, mas também a própria educação formal, iniciativa de professores, de profissionais da área, coisas que se destacaram e que a gente consegue, dando visibilidade, escalar e fazer com que cada vez mais gente se beneficie desse tipo de inovação. O público demanda hoje ações desse tipo, desse tipo de grandes marcas. Então, assim, você quando vai consumir uma roupa, um sapato, um carro, um móvel, a tendência é que as pessoas se preocupem cada vez mais com a origem daquilo, como que aquilo é fabricado, se aquela madeira vem de origem sustentável. E quando as marcas fazem esse tipo de comunicação, tendo a Globo como parceira, alcança muito mais gente e reverbera muito, né? E a Globo transfere um pouco da credibilidade que a gente tem para essas marcas e acho que o público reconhece isso. E para estudante publicitário, fica um toque para conhecer o seu público. A gente tem um projeto que se chama Sintonia com a Sociedade e tem um projeto que se chama Sotaques. Então, tem os sotaques gaúchos, os sotaques do Rio de Janeiro. Então, isso faz com que a gente se conecte muito com as pessoas e tenha ali o pulso, realmente, de como cada região do país pensa determinados temas, né? Então, acho que isso é um insumo muito grande para a gente na hora de produzir conteúdo e também na hora de orientar as nossas iniciativas de responsabilidade social.